têm miedo Bem vamos continuar com a nossa aventura alô Nada Ela não me deu fã Deixe-me Capitão? Capitão? Eu o perdí Deixe-me nada Foda-me a minha ovelha Ui Anda com o menino Vou te poupar o rabinho Ai o cara Só pode ter sido Isto tenha acontecido Ui Camuflaje Camuflaje Camoflaje Ui Ui Tanta confusion Desvei-me Desvei-me Hum Dávamo jeito que vocês não conhecem Só um bocadinho de jeito Ah pois é pessoal Eu estou a gravar com Com o headset O mesmo que eu uso no meu computador principal Com o headset dos Sinokas que o meu irmão Já lixou por completo O outro Lixou-me o outro Do One Life Mas eu vou trocar esse Esse Por um da Por um da Gamecom Gamescom Uma porcaria qualquer assim Vou trocar por um desses Comprei na Vortan e tal Mas aquilo já deu o bego Nem um ano fez aquilo já deu o bego o microfone Também eu não gosto muito daquele tipo de microfone Analyzing damage Aqui não pode ser de sardinha Aqui não pode ser de sardinha Onde estão Já estou levando a boca Já estou levando a boca Isto não é um sinal WTF era para saltar Eu fiquei praticamente sem vida Completely sem vida Vamos sair daqui e encontrar outro caminho de volta do navio Fiquei sem vida nenhuma quase Estão a ver como é que a minha vida está Minha vida está com mais de nojo Checkpoint done Tô a fudido com isto tudo Já não sei onde é que é a flashlight Já não sei onde é que eu tenho de ir Agora onde é que eu tenho de ir Ah os efeitos de água danos Era engraçado Precisa de latina É A nave é melhor na altura né Lá está Eu nem sei para onde é que é para ir Porque lá está já não me lembro de nada do jogo Nadinha Será que é para que Para que não vai ter essa retrasa Ou é? Não Ah está a fudido Será para aqui? Aqui Esta parte já é mais playthrough do que outra coisa Porque eu já não me lembro mesmo de nada disto Nadinha Nadinha É 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 Não pode estar aqui Agarrado as pernas Ali de cima não vem nada Desertezinha absoluta Dava-me jeito de ter um med kit Caralho, estes gajos tiram-me tanta vida Mas a merda Olha, matem-me, foda-se Foda-me para a puta que vos pariu Tem um lançamento do caralho chifre Não haja dúvidas nenhumas Mas esta metralhadora também não vale nada Tem um lançamento do caralho chifre Como é que faço esta merda Que me do moto é soltá-se outra vez Ok Matem-me Mas como é que eu faço esta merda caralho? Se não é por um lado aparecem por um lado Oh caralho ta foda Se não é por um lado é por um lado, se não é por outro é por outro Foda-se não entendo deste caralho deste jogo Está que pariu meu Mas com esta vidinha da pizza Eu vi os gajos a cair É que a metralhadora não vale mesmo nada É que a metralhadora não vale mesmo nada Fira-se Fira-se Perfixo WTF não mata Não mata este gajo? Ganda bug Pois mas mata estes Bug da pisa Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Tira-me aqueles que são infinitos os gajos. Foge. Foge. O que foi? O que foi? Apariador, a equipe de Estão a ver. Estão a ver porque é que estes gajos me irritam seriamente. Porque eles em 3 tempos matam-me. Os filhos da puta irritam-me ao caralho. Mas quando são uns, são outros. Os gajos não duram mesmo nada contra os Flood. É uma vergonha. Portanto, é uma vergonha. É uma vergonha. Para morrer isto é... É uma hora. Para um Flood morrer isto é preciso sei lá o que. É preciso 2 carregadores de neutralhador em cima deles. É uma vergonha. Visto que eles nem sequer imortais são. Iram que má merda. É uma vergonha. Depois quando não é por trás é para frente. Ah, mata-me lá só por favor. Eu vou morrer contigo. Ruda-se. Caralho. É uma vergonha. 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 E esta metralhadora. Quando um tiro para a frente. Não. Vai para aí, para 100 graus. Dou um tiro, aquela merda vai para cima. Mete muito sentido. Não há dúvidas nenhumas. Ah eu Podemos chamar de novo a vontade Cada vez gosto menos de ala Já não me lembrava que o jogo era assim tão frustrante Já não me lembrava que o jogo era assim tão frustrante Por acaso não me lembrava não Por isso é que eu só joguei uma vez e nunca mais lhe toquei Por alguma razão fui Por alguma razão O trecho se não me engano também foi assim Durante uns tempos Não toquei durante muito tempo o trecho Por alguma razão Isto no futuro ainda é preciso ver Pomp action shotguns Foda-se canoes Foda-se canoes Foda-se canoes Foda-se melhora Foda-se que fosse bullp Foi tipo errada O que é isso? Oh vira esta merda não te acertei Oh filho da puta Oi apanha balas disto Eu sei natal de certeza Olha onde é que esta uma arma mais certeira que esta Porque sinceramente Olha não é nada mais certeira que isto Querem ver? Viram? Metralhadora esquece Nem do perto nem do longe A metralhadora nem do perto nem do longe Vamos andar com estas merdas Antes que me foda Antes que me deixe a serio E olhe Mas eu estou a preocupar com o Brocco Mas eu estou a preocupar com o Brocco Oh Tem que ir mesmo para cima Mesmo para pirata Mesmo para pirata E aí E aí E aí E aí E aí E aí